Qual o impacto do amor romântico nos dias atuais? Olha, a gente sabe que o histórico do amor romântico, Idade Média, a história do amor impossível, uma espécie de doença, depois do século XVIII e XIX, o amor romântico a serviço do mal-estar com a modernização e a idealização do amor como a manifestação de homens e mulheres verdadeiros que não se vendem. Então, tem esse histórico aí, quando a gente fala de amor romântico, agora, eu acho que uma coisa interessante para se pensar no amor romântico nos dias atuais é um pouco, digamos assim, uma desidratação do amor romântico, porque o amor romântico pressupõe um certo tônus do desejo, um tônus da vontade, o investimento no objeto do amor romântico, da pessoa que você ama, e me parece que a vida tem o avanço da sociedade capitalista, ela tem cada vez mais, digamos assim, penetrado em todos os níveis da vida das pessoas. E um dos níveis que ela tem penetrado é justamente a transformação das pessoas cada vez mais em pessoas que produzem e trabalham, tanto homens quanto mulheres. e nesse sentido eu suspeito que o amor romântico nos dias atuais se transforme numa coisa que quando aparecer vai ser meio vintage, assim, muito rara. E eu vou dar um exemplo desse vínculo entre estrutura da vida contemporânea e uma certa desidratação do amor romântico, porque o amor romântico pressupõe desejo, enlouquecimento pelo desejo, investimento, como a gente sabe. E eu acho que o que está em agonia é a própria atividade desejante. Acho que, inclusive, parte da culpa disso é muito a politização do desejo, a transformação do amor romântico, inclusive objeto de política. Mas eu queria dar um exemplo. Pensa, imagina, por exemplo, alguém que tem, sei lá, 25 anos, uma menina ou um menino que está lá pelos 25 anos, que está indo muito bem na empresa, que trabalha, e essa empresa está dando a ela a chance de subir na empresa, e a empresa tem uma política que é a seguinte, à medida que você sobe, você tem que mudar de cidade. Esse exemplo que estou dando não é invenção da minha cabeça. Você tem que mudar de cidade. Então, se você não mudar de cidade, significa que você não está batendo meta, e se você está batendo meta, você tem que mudar de cidade. E isso significa que você vai passear por vários escritórios, digamos assim, grosso modo. Se você pega uma pessoa com 25 anos de idade, 27, 28, 24, e você oferece a ela uma estrutura como essa, é claro que, principalmente hoje, em que as pessoas têm que ser muito competitivas, o trabalho é grande parte da dimensão da vida, uma empresa que faz isso como política, para as pessoas que trabalham nela, que estão lá entre os 20 e 30 anos, evidentemente, essa prática vai tornar difícil o investimento afetivo dessa pessoa. Ela não vai conseguir estabelecer um relacionamento afetivo, de fato, porque como ela vai estar o tempo inteiro pensando em bater meta, pensando na carreira profissional, é claro que o tal do amor romântico vai estar sempre em segundo lugar, entendeu? Então, eu acho que o amor romântico, ele nasceu, como a gente conhece, até onde a gente sabe, no mundo ocidental, na literatura medieval. Os românticos do 18 e 19 foram a literatura medieval para idealizar homens e mulheres que não eram interesseiros e morriam de amor. E agora, talvez, como a grande ironia, o amor romântico foi uma resistência, no século 18 e 19, à instrumentalização da vida, e agora a instrumentalização da vida talvez esteja a ponto de simplesmente destruir a capacidade de desejo romântico das pessoas.